Alô rapaziada, aqui Frank Fogo falando. Já se inscreveu no nosso canal? Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, não custa nada. Aí embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Aperta esse botão, você já estará fazendo parte da família Frank Fogo. Hoje o Botafogo enfrenta a Portuguesa às 20h lá no Raulino de Oliveira, tendo a oportunidade com isso de chegar à final da Taça Rio. Para enfrentar o Aldax, que venceu o Nova Iguaçu, e está esperando o vencedor de Botafogo e Portuguesa. Hoje é dia de espantar o fantasma chamado Portuguesa. Há cinco partidas e o Botafogo não consegue vencer a Portuguesa, e hoje tem a oportunidade de mandar para bem longe esse fantasma. São quatro anos que o Fogão não tem êxito contra a Portuguesa da Ilha. O Botafogo divulgou a lista dos relacionados para essa partida com três ausentes. Vitor Sá, Danilo Barbosa e Gustavo Sauer não estão na lista de relacionados. Ou seja, Gustavo Sauer, que a gente pedia para o técnico Luiz Castro colocá-lo, dar mais oportunidade para ele jogar, nem relacionado dessa vez ele foi. O que será que está acontecendo com Gustavo Sauer? Danilo Barbosa, por sua vez, teve uma contratura na coxa e não se recuperou a tempo. Agora a ausência misteriosa é a do Vitor Sá. A gente não sabe o que aconteceu com o jogador, ele também não vai para o jogo. Vamos aos relacionados. Goleiros Douglas Borges, João Fernando e Lucas Perri. Zagueiros Adrielson, Carli, Felipe Sampaio, Segovia e Vitor Cuesta. Laterais de Plácido, Hugo, Marçal e Rafael. Volantes Gabriel Pires, Marlon Freitas e Tietê. Meias Eduardo, Lucas Fernandes, Lucas Pezon e Raí. Atacantes Carlos Alberto, Luiz Henrique, Matheus Nascimento e Tiquinho Soares. Com o Botafogo entrando na justiça, no STJD e conseguindo o efeito suspensivo, Tiquinho e Marçal estão à disposição do técnico Luiz Castro. Agora, no banco de reservas tem uma novidade, a volta do capitão Joel Carli está de volta a uma relação de jogo no Botafogo. Pode ser aí o Carli caminhando aí para a sua despedida do elenco do Botafogo. Quem sabe aí ele vai se aposentar aí nos próximos dias, a gente não sabe. Mas o Carli, com certeza, vai ter um cargo ali na direção, na comissão técnica do Botafogo. Porque ele merece algo. Um jogador que tem muita identificação com o clube, merecia ter um cargo na comissão técnica. Agora, se falando de campo e bola, é hora do técnico Luiz Castro montar um time que parta para cima da portuguesa, que mostre desenvoltura, que mostre entrosamento, tempo para treinar ele teve. Com a eliminação nas finais do Campeonato Carioca, deu ao técnico Luiz Castro o que os outros técnicos não têm. Tempo para trabalhar, tempo para treinar. Ele teve tempo para treinar, tempo para montar essa equipe, montar a estratégia. É aguardar e ver qual a melhor estratégia, qual a estratégia o técnico Luiz Castro vai colocar em jogo hoje. Vai escolher para enfrentar a portuguesa da ilha. Lembrando que um simples empate leva o Botafogo à final, que vai ser contra o Aldax Rio, que venceu o 9 Iguaçu por 1 a 0. Lembrando que o campeão da Taça Rio terá garantido a participação na Copa do Brasil 2024. Então é muito importante, porque senão, via Carioca, via Campeonato Estadual, é a maneira mais fácil de se chegar na Copa do Brasil 2024. Valeu, rapaziada? Qual o seu placar do jogo de hoje? 1 a 0 fogão, 2 a 0, 0 a 0. O que você acha que vai ser o jogo de hoje? Vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo fácil? Jogos contra a portuguesa têm sido difíceis, têm sido complicados. Mas vamos ver o que vai acontecer hoje. Valeu, rapaziada? Deixe o like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço. Fui! Não se esqueça de se inscrever no canal.